Oh, doitaça, onde é que mais alguém se colou a ti? Não sabes que eu te amo, não és paz para mais ninguém Eu não agi certo, não agi, não preciso de ti, preciso ouvir Ouvir que me queres, se te vindo me queres E não é desta que acabou, todos falam de ti Como eu moro, eu te acordei por tão pouco Já me sei mais, como tu estás, tudo se for Saudade, 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 vou Como tu estás, preciso te ouvir Pra onde tu for, galera, galera, é bom que te venha Fica o atalto Fala, toma, 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 toma Saudade, não, mata, não, mata, não, mata, não tem mais Olha bem no meu olho E desculpa, não me queres mais O teu não tem saudades De me namorar, é poder demais Conheças de novo, quem me abraças de novo Só mais uma vez, é tão chato ouvir Como foi um pouco, e te perdi por tão pouco Quando eu moro, eu te acordei por tão pouco Já me sei mais, como tu estás, tudo se for Saudade, 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 vou Onde tu estás, preciso te ouvir Onde tu for, galera, 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 é bom Eu sou teu, Male Eu sou teu, Male Não vou aguentar, não Volta só pra mim Male Eu sou teu, Male Eu gosto da compreender, não Volta só pra mim A gente só me書ou Onde eu sou teu, que é tão chato ouvir Porque tu não me queres, já não me amas E tu já não vais voltar, então já ouvi Porque tu não me queres, já não me amas Diz como é teu fim Diz como é teu fim Obrigada meninas! Obrigada Zé Carolina!